O Corinthians não faz gol contra o Grêmio. Especificamente no jogo de hoje, o Corinthians não fez nada para fazer gols também, vamos falar a verdade. E dito isso, o comentário do Jefferson Rocha talvez valha uma discussão aqui para esse nosso pós-jogo. Ele comenta o seguinte, Tiago Nunes defendendo seu cargo e não suas convicções, está traindo a si mesmo. É uma leitura não, obviamente, feita só em cima desse jogo, mas da mudança de postura que o Tiago Nunes adotou desde essa retomada do futebol, que até enquanto estavam vindo os resultados, era algo que vinha sendo elogiado, e agora parece que foram N fatores ali que também vão pesando, acho que a própria sequência de jogos vai ficando claramente o time mais cansado, desfalques, agora você não tem um Fagner, mas o Corinthians, que antes jogava por uma bola, agora parece que joga pelo 0x0. Está difícil ver a escolha. Nesse sentido, você acha que tem um fundamento nesse comentário? Você entende o que o Jefferson Rocha está dizendo? Sim, eu cheguei a falar um pouco sobre isso até nas lives que eu estou fazendo durante a semana, lá no meio-dia, aqui no canal do meu timão. Claramente ele está jogando por uma sobrevivência, ele mudou o que ele pensava, ele mudou o jeito dele. O Corinthians jogava calinha super alta, por exemplo, os zagueiros ficavam no meio de campo, praticamente no meio de campo, ele espetava o Fagner e o Piton antes da paralisação, ele colocava os dois lá em cima, eu cheguei a tirar uma foto da Arena, quando a gente estava podendo ainda ficar na cabine, etc., contra o Botafogo de Ribeirão, no primeiro jogo do oficial do Paulista, era impressionante o Corinthians jogando, simplesmente eram os 21 jogadores tirando o Cássio dentro do campo do Botafogo de Ribeirão, que pese aí a qualidade do Botafogo de Ribeirão, mas era uma foto incrível, porque os 21 caras estavam dentro do campo do Botafogo. Isso você não vê mais com o Corinthians, o Corinthians não faz mais esse amasso no adversário, então claramente o Jefferson está certo, o Thiago mudou o jeito dele de jogar, é um jeito na qual ele nos últimos oito jogos perdeu só um, perdeu só para o Atlético Mineiro, foram quatro vitórias, três empates e uma derrota, você pode achar que é bom ou ruim, mas os resultados vão mantendo ali, mantiveram ali uma sequência legal no Paulista, foi para a final e agora deu um ponto em ser disputado fora de casa. Mas claramente essa é uma tática diferente, ele repensou na paralisação, eu não sei se alguém deu um toque para ele e falou, você está tentando mudar o Corinthians, o Corinthians é de um jeito nos últimos dez anos, vai se enquadrando, aproveita esse lado do Corinthians, que é um lado que foi vencedor e que deu certo, você tem linha de quatro ali, todo mundo acostumado de uma maneira a jogar, aproveita esses caras e depois, lá para frente, você tenta voltar o seu jogo. Então, acho que o Jefferson tem muito sentido no que ele está dizendo, eu penso muito igual, hoje o Thiago joga mais pela sobrevivência e para fazer pontos do que simplesmente para jogar bem. Ô, Faraldo. Diga, Cid, Júnior. Eu acho interessante até o que o Vessone está dizendo, e assim, se não tivesse a pandemia, a pausa da pandemia, talvez o Thiago Nunes nem no Corinthians estaria mais, porque o Corinthians ia pegar um Palmeiras lá atrás, embalado, e se perde o Clássico, acho que ele balançaria, podendo inclusive cair. Dito isso, teve essa pausa, momentos para reflexões, dos mais variados tipos, inclusive, de como jogar com o Corinthians, como o Vessone estava pontuando há pouco, mas eu também quero acrescentar, dizendo que com o material humano que ele tem para jogar da forma que ele jogava, olha, é complicado também, né? Eu acredito que hoje, e concordo com o nosso amigo que mandou o comentário, que ele joga pela sobrevivência, perfeito, mas mesmo mudando o seu estilo de jogo, é difícil ele conseguir implantar o estilo que ele tinha no Atlético Paranaense com os jogadores que ele tem em mãos hoje no Corinthians, e como eu disse no meu comentário anterior, que dificilmente você consegue ter 11 titulares de qualidade, né? Para vestir, assim, indiscutivelmente a camisa corintiana, e momentos também que esses jogadores vivem, e vide o Luan, que vem vivendo um momento muito ruim com a camisa corintiana, né? Eu acho que é legal a gente acrescentar isso também, pelo menos no meu modo de entender, né? É, e só um detalhe, isso que o Cid está falando, o curioso vai ser agora, porque assim, você ter essa postura fora de casa, contra dois postulantes ao título, beleza, faz parte, contra Grêmio e Atlético, só que agora, quarta, a minha curiosidade é como agredir o Curitiba em casa, de você ter que ir para cima, ter que jogar na sua arena, ter que atacar mais, então eu estou bem curioso para saber agora como vai ser essa postura do Corinthians, jogando em casa. Tchau, tchau.